Espeitado tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de ir embora, sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil se concentrar Fim de estade é pior, não se pôr no sol Ela me esperava, com sorriso e chão parou na cara Hoje o dia tá passando, minha saudade aumentando Eu sozinho nessa casa, mas essa parede não fala assim A cintura e o cinto não volta assim Todas as noites de amor, eu vivi com você A cintura e a cama não lembrasse, mas esse espelho nos nasce Você aqui, eu consegui dormir Espeitado tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de ir embora, sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil se concentrar E a minha estade é pior, não se pôr no sol Ela me esperava, com sorriso e chão parou na cara Hoje o dia tá passando, minha saudade aumentando O solzinho nessa casa A cintura e o cintura não fala assim A cintura e o cinto não volta assim Todas as noites de amor, eu vivi com você Fazer essa cama não lembrasse, mas esse espelho nos nasce Você aqui, eu consegui dormir